E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala o Bizi, iremos para mais uma resolução de questão da baiana de matemática. E nesse caso é uma questão de conjunto. Considera um estudo em que foram analisados três ativos psicológicos, pertencimento, felicidade e autoestima, entre 3.450 voluntários na faixa de 16 anos. Os pesquisadores entrevistaram jovens para verificar os impactos desses ativos psicológicos na saúde de cada um na fase adulta. Em relação aos sentimentos de pertencimento, felicidade e autoestima, os resultados encontrados na pesquisa foram 55% tinham apenas um desses, 10% tinham os três, 17% não tinham nenhum. Dessa forma é correto afirmar que o número de voluntários que relataram ter pelo menos dois desses ativos psicológicos foi Olha só galera, pelo menos dois, então pode ter dois ou três, então não pode ter apenas um. E também não pode ter nenhum. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Para enxergar melhor vamos utilizar o que? O diagrama de Vim. Olha só. Então eu tenho aqui, pertencimento, felicidade e autoestima. Tudo bem? O que eu quero aqui na verdade? Ele quer saber o número de voluntários que relataram ter pelo menos dois desses ativos psicológicos. Pelo menos dois seriam essas interseções aqui, os três, essa interseção entre esses dois e essa interseção aqui. Então o que eu quero achar? A porcentagem que representa essa área hachurada, essa área que eu pintei. Tudo bem? Olha só. Olha só. Fora vão ter o que? 17%. E essa parte aqui em branco, que é pelo menos um, se eu chamar aqui x, y e z, isso aqui é apenas um desses. Ao somar os três vai dar quanto? Vai dar 55. Então 55 mais 17, ao somar mais 55 mais 17, o que eu vou obter? Um valor de 72%. E o que representa esse 72%? Representa a parte de fora e apenas um. O que faltou para 100%? Então 100% menos 72%, isso vai representar o que? 28%, que é o que eu estou querendo. Que é essa parte aqui, ó, pintada, que representa o número de voluntários que relataram até pelo menos dois. Ou dois, ou três. Tudo bem? Que é o todo. O todo é 3.450. Então basta tirar 28% de 3.450, que é o que? 966. Tudo bem? Beleza? Basta fazer 28% de 3.450. O que eu faço? Multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. Tudo bem? Terminamos assim. Mais uma questão. Se você gostou, aguarde as próximas questões. Bom estudo e um forte abraço.